Olá, seja bem-vinda e seja bem-vindo. Aqui é Milton Biterbo. Nesse vídeo eu vou esclarecer sobre como você está criando sua realidade e como pode mudar sua vida completamente através do poder da sua mente. Recomendo que ouça este conteúdo até o final e repita pelo menos três vezes para absorver todo esse conhecimento libertador. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe seu like e compartilhe para ajudar mais pessoas. Há um segredo que todos os grandes pensadores, filósofos e grandes realizadores históricos e atuais concordaram ser uma verdade universal. Este segredo gira em torno desta ideia simples. Você é o que você pensa. O filósofo inglês James Allen escreveu, como um homem pensa, assim ele é. Como ele continua a pensar, então ele permanece. O imperador estoico e romano Marco Aurélio escreveu, a vida de um homem é o que seus pensamentos fazem dele. O poeta e filósofo Ralph Waldo Emerson escreveu, um homem é o que ele pensa o dia todo. O autor Earl Nightingale disse, nós nos tornamos aquilo em que pensamos. E Mark Twain escreveu, a vida consiste principalmente na tempestade de pensamentos que está sempre fluindo pela cabeça da pessoa. Todas essas grandes mentes descobriram o segredo para viver uma vida feliz, com propósito e produtiva. E é isso. Vivemos em um mundo de pensamento. Nossos pensamentos criam nossas experiências, e assim experimentamos o que pensamos. É a qualidade de nossos pensamentos, então, que cria a qualidade de nossa vida. Quando estamos infelizes onde estamos na vida, procuramos criar mudanças. Então, vamos transformando o nosso ambiente, acreditando que isso criará a mudança necessária que esperamos ver. Compramos coisas para um impulso materialista de felicidade. Viajamos para fugir dos nossos problemas. Buscamos substâncias para entorpecer a mente e nos ajudar a esquecer. Mas é claro que voltamos para onde começamos, insatisfeitos com onde estamos hoje. E assim o ciclo se repete. Compramos, viajamos, esquecemos. Sempre focando nos fatores externos que precisamos alterar para criar melhores circunstâncias. Isso acontece porque assumimos falsamente que a mudança começa de fora. Na verdade, o ambiente desempenha um papel na mudança de suas circunstâncias, mas não aborda a raiz da causa, que é o seu pensamento. Aqui está o que você precisa perceber. Se você quer mudar o exterior, você deve primeiro mudar o interior. Você deve mudar a atenção de seus pensamentos, porque o que você pensa, influencia diretamente como você se sente. E como você se sente, influencia diretamente como seu corpo reage. E como suas reações corporais influenciam diretamente em como você se comporta. E como você se comporta, define quem você é e o que você experimenta na vida. Se você acertar o lado de dentro, o lado de fora vai se encaixar. Tudo começa com seus pensamentos. Nossas experiências de vida surgem dos pensamentos em que nos envolvemos ativamente. Você é o que você pensa. E para compreender a essência desta afirmação, primeiro você precisa entender a ligação entre seus pensamentos, emoções e comportamento. Os pensamentos por si mesmos não têm poder. É somente quando investimos ativamente nossa atenção neles que eles começam a parecer reais. E quando nos envolvemos com pensamentos específicos, começamos a sentir as as emoções que foram desencadeadas por esses pensamentos. Entramos em um novo estado emocional, que influencia a maneira como agimos. Por exemplo, se você se envolve regularmente com o pensamento de que é um fracasso e dá mais atenção a isso, começará a se sentir deprimido, inútil, desanimado. Como seu corpo reage a isso, você fica de mau humor, encolhe os ombros e não projeta nenhuma confiança. Mas se você se envolver com pensamentos mais fortalecedores, eles aumentarão sua confiança e assim desencadearão um estado emocional mais positivo, que será refletido em como seu corpo reage, ficar em pé, otimista e energizado. Os pensamentos desencadeiam emoções e a frequência vibracional dessas emoções realimenta o pensamento original. E à medida que continuamos a dar atenção mental ao pensamento inicial, isso reafirma a emoção, que então energiza o pensamento. E assim experimentamos um ciclo contínuo de pensar, sentir, pensar, sentir, pensar e sentir. Isso resulta no estado emocional que você experimenta, estressado, deprimido, desanimado, feliz, energizado, confiante, etc. Como você pensa e como você se sente afeta diretamente como seu corpo reage. E todos os três influenciam como você se comporta e quais ações você toma. É assim que seus pensamentos criam sua realidade. É na maneira como você se comporta e age que você define quem você é e o que você experimenta na vida. E a maneira como você se comporta e age é simplesmente uma construção de como você pensa, pensa, sente e faz. Então, resumindo, 1. As emoções são as reações aos pensamentos aos quais você dá atenção. 2. Como você se sente e sua linguagem corporal é um reflexo do que você está pensando. 3. Como as emoções e as reações do corpo são desencadeadas pelos pensamentos aos quais você dá atenção, 4. Portanto, você está vivendo em um mundo de pensamento. Seus pensamentos criam suas experiências e assim você experimenta o que pensa. Isso significa que todos os problemas que experimentamos nada mais são do que um problema de pensamento. O problema real não é o problema. O verdadeiro problema é como pensamos sobre o nosso problema. Não somos nossas circunstâncias. Somos o que pensamos de nossas circunstâncias. Você falhar em seu negócio não é o problema. O problema está em você perceber que é um problema. Está em como você está pensando sobre isso. Você não gostar do seu trabalho e culpar suas escolhas de carreira por isso não é o problema. A maneira como você pensa sobre isso é o problema. Nossos problemas nada mais são do que nossas reações emocionais e corporais aos nossos pensamentos sobre o problema. Então, se pudermos observar e mudar nossa atenção ou percepção, podemos mudar nossa reação emocional, que então muda nossa reação corporal, que finalmente muda a forma como agimos e experimentamos nossa realidade. E é exatamente por isso que a verdadeira mudança começa de dentro, não de fora. Agora, gastamos todo o nosso tempo, dinheiro e energia tentando mudar nossa experiência do lado de fora, sem perceber que a coisa toda está sendo projetada de dentro para fora. Michael Neal Então, se você acha que é um fracasso, você se sentirá um fracasso e então agirá como um fracasso. Enquanto você prestar atenção ao pensamento de que você é um fracasso, você continuará experimentando essa realidade, o que reforça a sua crença de que você deve ser um fracasso. Isso é chamado de padrão de pensamento e tem o poder de destruir sua vida. Um padrão de pensamento é um hábito de pensar de uma maneira particular. Em seu livro, o psicólogo John Arden escreve Quanto mais você faz algo, mais provável é que você faça novamente no futuro. A repetição reconecta o cérebro e cria hábitos. Quanto mais os neurônios disparam juntos, mais provável é que eles disparem juntos no futuro. Cada pensamento que experimentamos cria uma reação química no cérebro, que desencadeia uma emoção. À medida que nos envolvemos com esse pensamento, ele cria um novo circuito, que envia um sinal ao corpo e reagimos de uma determinada maneira. Quanto mais repetimos esse padrão, mais ele se infiltra em nossa mente e se torna um hábito. É por isso que os neurocientistas dizem que células que disparam juntas se conectam. À medida que você continua tendo os mesmos pensamentos, produzindo as mesmas emoções e realizando as mesmas ações, você continua a viver pelas mesmas experiências. À medida que nos engajamos repetidamente nos mesmos padrões de pensar, sentir, fazer, esses padrões codificam como um projeto em nossa mente subconsciente. E o que nossa mente subconsciente faz? Ela executa 95% de nossa vida em automação. Como o Dr. Bruce Lipton explica, os neurocientistas mostraram que a maioria de nossas decisões, ações, emoções e comportamentos dependem de 95% da atividade cerebral que está além de nossa consciência. O que significa que 95% de nossa vida vem da programação em nossa mente subconsciente. É por isso que é tão difícil fazer a mudança acontecer. É porque repetimos os padrões de pensamento tantas vezes que eles agora se enraizam em quem somos. Nossos padrões de pensamento reforçaram nossas crenças, e nossas crenças passaram a definir quem somos e a realidade que vivenciamos. A psicóloga Amy Morin explica que uma vez que você tira uma conclusão sobre si mesmo, é provável que faça duas coisas. Procure evidências que reforcem sua crença e desconsidere qualquer coisa que seja contrária à sua crença. Se você desenvolver a crença de que é um fracasso, verá cada erro que cometer como prova para afirmar que é de fato um fracasso. E quando você tiver sucesso em alguma coisa, você acreditará isso à sorte. E é assim que seus pensamentos criam sua realidade. À medida que você continua pensando que é um fracasso, continua a sentir e agir de uma maneira que reafirma sua crença. O que acontece depois? Você mora e cai em uma armadilha de autopiedade. Crie novos padrões para criar uma nova realidade. Então, o que isso tudo significa para você? A medida que você continua tendo os mesmos pensamentos, produzindo as mesmas emoções e realizando as mesmas ações, você continua a viver pelas mesmas experiências. À medida que nos engajamos repetidamente nos mesmos padrões de pensamento, pensar, sentir, fazer, esses padrões codificam como um projeto em nossa mente subconsciente. Sua mente subconsciente automatiza sua vida. O que significa que, se não estiver ciente de seus padrões de pensamento, continuará a viver de acordo com os mesmos padrões de comportamento, e, portanto, suas experiências atuais. Conforme as palavras de Carl Jung, até que você torne o inconsciente consciente, ele direcionará sua vida e você o chamará de destino. Então, como você muda sua realidade? Você cria novos padrões que criam uma nova realidade. Você se recondiciona. Isso não é algo que você muda da noite para o dia. É um compromisso vitalício com a reprogramação e o crescimento conscientes. É o que os neurocientistas chamam de neuroplasticidade. A ideia de que você pode reconectar seu cérebro, criando novos padrões comportamentais, onde novas células disparam juntas e se conectam. E, para que você faça isso, você precisa entender que você não é seus pensamentos. Você é os pensamentos aos quais você dá poder e atenção. Você é o pensador. Seus pensamentos nada mais são do que um fluxo interminável de ideias passando pela sua mente. Eles são impotentes até que você decida se agarrar a um deles, que, então, se transforma em uma corrente. Este mesmo ato faz de você o pensador de seus pensamentos. Em outras palavras, imagine sua mente como uma fazenda e seus pensamentos como as sementes. Você pode plantar sementes boas ou sementes ruins. Seja qual for a semente que você escolher para se concentrar e plantar, ela crescerá e se multiplicará. E o mesmo acontece em sua mente. Seja qual for o pensamento que você escolher focar e plantar, ele crescerá e se multiplicará. Você é o plantador das sementes. Você é o pensador de seus pensamentos. Você quer que sua mente floresça em um jardim de rosas ou uma fazenda de venenos. Você não é seus pensamentos. Você é os pensamentos aos quais dá poder e atenção. Você é o pensador. Então, como você cria novos padrões de pensamento? 1. Aumente sua consciência, observando suas emoções e reações corporais. 2. Seja mais consciente de quais pensamentos você dá sua atenção. É o que os psicólogos chamam de metacognição. A ideia de pensar sobre o nosso pensamento. 3. A próxima vez que você sentir uma emoção forte, traga sua consciência para ela, fazendo uma pausa e perguntando a si mesmo. 4. O que está acontecendo em minha mente agora? 5. Por que estou me sentindo assim? 6. Por que estou com raiva? 7. Por que estou chateado? 7. Por que estou me sentindo tão para baixo? Isso pode nos ajudar a descobrir por que estamos sentindo o que estamos sentindo e nos levar de volta à causa-raiz desses sentimentos, os pensamentos aos quais demos atenção primeiro. Como o autor e mestre e treinador de programação neurolinguística Michael Neal explica, não são os pensamentos que passam pela sua cabeça que impactam sua vida. É aquele que você toma posse e pensa o dia todo. 8. Uma vez que concordamos em dar atenção a um pensamento, ele se torna cada vez mais real para nós ao longo do tempo e tem cada vez mais poder sobre nossa vida. Isso desencadeia uma emoção, que então desencadeia uma reação do corpo e nos leva a agir de uma determinada maneira. Esse padrão de pensamento cria um circuito mental em nosso cérebro e à medida que o repetimos, torna-se um padrão de comportamento subconsciente que funciona com automação. É assim que seus pensamentos moldam sua realidade. É por isso que você é o que você pensa. E é por isso que todas as grandes mentes e pensadores concordam que vivemos em um mundo de pensamento. Nossos pensamentos criam nossas experiências e, assim, experimentamos o que pensamos. A qualidade de nossos pensamentos cria a qualidade de nossa vida. Lembre-se do poder dos pensamentos aos quais você dá atenção. Eles se tornam suas crenças e passam a definir sua vida e como você a experimenta. Lembre-se, você é o que você pensa. Se você quiser receber este áudio em MP3 sem anúncios e também ter acesso à reprogramação subliminar para convencer sua mente a ganhar 10 mil reais por mês ou mais, clique no link abaixo e veja tudo o que terá acesso para mudar sua mentalidade e transformar sua vida positivamente. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe com seus amigos e familiares. Aqui é Milton Viterbo. Obrigado pela sua visita. Um grande abraço e até breve.